Salve acelerados, bem-vindo a este novo encontro. Nós estamos recebendo hoje o maior canal de esporte do YouTube, os Desimpedidos. Palmas! Mas eles vieram para uma competição que vai chamar penaltos. Dê uma olhada nessa situação, a gente é meio falando na amizade, mas é tipo... Invalidade, time contra time. Vem para cima. Porrada na bola, explica aí. O negócio é o seguinte, como ser o fazedor de regra. O fazedor de regra sou eu, a gente criou aqui o penaltis, vão ser três duelos. A gente tem aqui o Celta do Acelerados, do Desafio das Teles. O carro do Desimpedidos, evidentemente, é um gol. Então o Acelerados vai bater um e vai defender o outro. E aí a gente fez um esquema assim, como os técnicos de futebol gostam de fazer. A gente escalou o nosso melhor batedor primeiro. Então, Rubens Barrichello é o primeiro batedor. O Desimpedidos aí escolhe quem for o melhor defendedor de penaltis de carro. Quem é o melhor goleiro aí? Vou de... Vai com o Rubinho você, velho. Vou de Rubinho. Vai com o Rubinho você. Vai defender o Fernando Pras. Fernando Pras, vai pegar, velho. Vale tudo. Vale bater cavalo de pau, de ré, de calcanhar. Beleza? Fechou? Agora é o seguinte, pra seguir as tradições da Fifa aqui, né? Vocês querem par ou coroa? Pra ver quem começa. Eu quero ímpar. Pera aí, não tem. Ímpar ou par aqui. Deixa eu voltar pro meu aquecimento que eu ganho mais aqui. 50 é par, então eu quero par. Coroa. E aí? A gente escolheu os dois. Coroa. Coroa. Gosta de uma coroa. Gosta de coroa das mil. Bolivão gosta das mil. Coroa é a do... Coroa é a do número ou a do desenho? Coroa, novinha. Vamos descobrir agora. Deu 50. 50 é caro. Ah, eu bato, então? Não, 50? Vocês querem bater? Bater. Vamos meter pressão e já fazer um rolobo de cara. Começa bater. Começa bater. Olha o meu olhar, velho. Vamos, Rubinho, porra. Não tem goleiro, chama o pá. Ah! 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 Ele foi. Comocado, hein? Vai bater ali, vai bater ali, vai bater ali! NOOOOO! É GOOOOOOL! 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 Vé, eu pôr um golaço. Eu vou falar um bagulho aqui, os caras treinaram a tarde inteira. O Rubinho já veio de um efeito, ele deu o que ele fez. Foi lindo a tensão de pegar com a mão. Foi lindo, velho! Vai, enche a bica, velho! Vai, caralho! Vai, velho! Puta! Quase na trave, velho! Oh, mano, me deram 80 orientações até seus filhos, velho. Eu falava, não, bate assim, não sei o que. Na hora eu falei, mano, vou encher um canuto. Eu acho. Eu, quando olhei, falei, vai fazer. Porque vendo quando... Só que eu esqueci que o gol não vai lá até os boxes, né? Ele acaba. Se fosse até os boxes, era louco. E lembra que os meus filhos são do meu time, né, velho? Ah, então foi isso, velho! Olha lá, tá vendo? Foi lindo, foi lindo! Não, bate assim, não sei o que. Não, bate assim, não, velho, que o melhor se bater igualzinho agora, velho. Os grandes seis, os grandes ídolos, tem esses momentos. É, nós tamo junto, cara. Quem pode fazer isso aí? Ah, agora sou eu, o seu roubão. O seu roubão era goleiro, cara. Ó, essa é pra você, deu uma catada bruta agora, velho. Eu contra o Echevere, eu contra o Echevere é o diabo. Sem pressão. O Bolívia tava cheio de orientação. Ah, não, bate assim, não sei o que. Quero ver agora se ele vai fazer. Cadê? Ah, não tem um puta que pariu aqui, velho. E agora? E agora segurando um saco. . Acabadinha, Feifo! Acabadinha! Vem, vem. Vem, vem. . O bolívia travou, velho! Agora eu estou tendo uma oportunidade inédita de ter rubens, vai, que é no passageiro, no meu passageiro. É a única hora, é a única hora. Em primeira marcha, às 5 por hora, você confia? Às 5 por hora eu confio, velho. Estica o mãozão pra fora aí, qualquer... Estica é, diz que tá valendo tudo. Porra, mano! Eu fio mó volar! Bateu nas costas e tava voltando! NOOOOOO! Se batesse no carro em trás de novo, era gol! Agora é você, moleque! A gente já perdeu! Salva a nossa honra! Agora é o seguinte, em homenagem ao doutor Sócrates. E pra humilhar mesmo, porque a gente já ganhou, eu bateria esse pênalti de calcanhar. De ré! Né, Fifão? De ré! Shake and bake! Tô ali, aqui, tô ali, ó! Aqui, ó, ele bate aqui, ó! Tô ali, aqui, tô ali! Ai, ai, ai! Passou! 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 Que demora, Paulo, pra sair, velho! Que demora o que, cara? Que demora o que, cara? Você foi engatar a primeira vez no mundo e somando sua boca, mano, saindo do lugar, velho! Saiu do lugar, velho! Você foi ser melhor do lado, velho! Exato! Não, ela tava dentro, já! Aí acelerou, caralho! Ele foi engatar a primeira, depois! Não, não! É briga no vestiário! Porra! É briga! É briga! Ô, o Paulinho deixou pra engatar, é depois! Não, você agarrou! Não, meu pênalti agarrou, caralho! Não, você deixou! Eu vou fazer gol pro Bolívia, mano, eu vou sapecar! Mas sem essa porra, Paulinho, pelo amor de Deus! Então, vou pensar em frear depois que eu fazer o gol, depois que eu ver a rede balançando! Não, não é! A rede vai balançar, nem que seja com o carro, mano! Porra, Paulinho! Não, não. Eu achei que vocês iam fazer o gol com o carro. O Paulinho falou, ele falou, vou balançar de qualquer jeito, não que seja com o carro. Eu temi pela minha vida. Eu fiquei, a bola me ouvindo e falei assim, vai explodir minha vida. Tentou meter o gol com o mole tudo. Eu temi pela minha vida. Foi um sacanagem, a gente chegou aqui, né, com o trio, não deu nem o que pedir. Não, mas tem que aceitar. Nós aceitamos a derrota, mas a gente tem que aceitar. Eu perdi, eu e o Fê foram lá, me pintaram de verde, velho. Bota aí o Rubinho, não é Smurf, de verde é o quê? Jotalhão, Rubinho Jotalhão. Smurf é azul. Smurf de verde. Agora, a gente aceita sim, mas vamos deixar para vocês montarem para não ter discussão, beleza? Vocês montam a revanche e a gente volta. Então, quem quiser ver, galera, youtube.com barra Desimpedidos. Continua lá nossa briga. Tô amodido, hein, para ganhar. Pega! Vem no Rubinho, porra! Vem. Pode vem, vem, vem. Eita! Esses caras podem bater. É mesmo?